O Grêmio jogou desfalcado e o Goiás abriu o placar com este gol de cabeça de Magrão depois do escanteio. O empate da equipe do Grêmio, lance pela esquerda. O toque pra dentro da área encontra Emerson e ele bate bonito na bola, um a um. O gol da vitória do Goiás saiu neste cruzamento de Zé Teodoro. Magrão cabeceou, o goleiro rebateu e ele próprio aproveitou. O oitavo gol de Magrão no campeonato. O Goiás assume a liderança do grupo B com 13 pontos ganhos. Luciano é o nome dele.